No dia 25, nós tivemos um crime de latrocínio na comunidade rural, lá de Coramandel. Como você realmente foi identificado, a gente tinha que dar uma resposta à altura, o policial militar mobilizou todo o seu objetivo. Hoje, durante as operações realizadas, nós conseguimos fazer o cerco do autor e fazer a sua prisão. Utilizamos, inclusive, equipamentos tecnológicos para identificar e, principalmente, monitorar onde esse autor ia invadir. E hoje, mais uma vez, a Patrícia Rural obtém sucesso na localização e prisão de autor de latrocínio, graças ao equipamento que a Patrícia Rural foi utilizando, que a Patrícia Rural obtém a maior capacidade operacional dos militares e uma maior resposta para o que faz de ver esses crimes que vieram acontecer. Polícia Militar. 246 anos. Nossa profissão. Sua vida. Polícia Militar. 256 anos. 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 Obrigado.